Olá pessoal, bem-vindo no canal, o teu é o InfoGames, o Giovanni que falou que tu é muito bom. E aí galera, a Xandão na área. Hoje é dia de teste, galera. Finalmente é dia de teste no PC da doação. Doze membros! Esclusei a voz dos apoiadores. É galera, então hoje vamos começar já os testes, já. Lembrando pra você que, ah, como é que faz pra participar? Você sendo membro, automaticamente você já está participando, beleza? Membro de R$7,90, beleza? R$7,90. Já montamos o PC, agora vamos testar alguns jogos aqui. Por que os testes? Os testes, justamente, é pra gente poder ver se a máquina realmente tá funcionando legal e pra ver se vai rodar os jogos. Isso aqui é uma máquina gamer, né galera? Então, ela tem que, no mínimo, rodar os jogos, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Ah, dia 21 agora já vai sair o resultado aí. Como é que vai ser? A gente tem alguns membros, vai ser... Como é que vai ser? Manual, né? Vai em papelzinho aí, só que a gente vai poder mostrar, né? A gente não pode mostrar, galera, porque de acordo com as leis da Caixa Econômica, eu vou mostrar aqui agora pra vocês a máquina e o jogo de nós. Iremos testar Free Fire, Call of Duty e... Tube de Lite e CSGO. E CSGO, CSGO tá aí, acabou? Quase acabando. Quase acabando. Então, a máquina que vocês estão vendo é essa daqui, ó. Que máquina linda, galera. Queria agradecer aos inscritos que ajudavam também, né? Ajudaram, ajudaram, né? Teve algumas doações aí. Então, galera, gabinetizão da Like Tech. Full RGB, caraca, ó. Vários colher RGB, boladão. Tampinha de vidro. Vidro, não é acrílico que arranha não, tá? Fácil acesso aqui, ó. Dá pra você desenroscar facilmente. A gente tirou o plástico, né? Pra não... É, deixa a pessoa aqui ganhar. Tem que falar aqui, tem o plástico na frente e atrás aí. E é, tem, tem, né? Tem plástico na frente e atrás. Então, quem ganhar, já fica ligado. Ou, se quiser, não pode tirar. Não vai influenciar em nada, né? Ao contrário. Mas o vidro, ele não arranha, então é tranquilo. Beleza? Então, esse gabinete aqui, ele conta com USB 3.0, 2.0, fone, headset. Tem esse botãozinho aqui que é, né? Pra reset, pra mudar a luz, né? Ele muda a luz, ó. Muda o sistema de iluminação. Cara, ou seja, é um gabinete bem maneiro. E aqui a luz, ó. Então, você vai, ó. Escolhe a cor. Cara, é um PC, cara, muito top, galera. Tá vendo? Você pode escolher a cor. Deixa eu colocar o vermelhão. Isso aí fica bonito. Isso aí, ó. Caraca, ó. Aí, ó. Fica muito lindo, galera. E vamos lá, pra configuração do nosso PC, galera. O nosso processador é o Core i5. 34,70, né? 34,70. Está com esse cooler Lancho. Lancho aqui. Lancho de 3 fãs, galera. O processo fica como? 6,20 páginas. Geladinho, né? Creio eu. Tá com 16 GB de RAM? 16 GB de RAM. Caraca, 16 GB de memória RAM. A placa de vídeo, nada mais, nada menos que uma 1050Ti de 4 GB da? Galaxy. Da Galaxy. Da Galaxy, galera. Tem aí. Fonte, Koga de 550, né? Isso aí. 550, boladão, selo 80 Plus. E cheio de cooler, galera. Cooler, cooler, cooler. Cooler e... 3 colheres aqui, galera. Total de... 1... Conta comigo aí, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colheres, galera. Gente, galera. Um desafio pra você. Pra você que está chegando agora no canal. Pra você que está chegando agora no canal e pra você que assiste o vídeo e não dá like. 3 segundos pra você deixar o like. Eu acho que eu já pegou o aspirador. O aspirador, o secador de pó. 3 segundos pra você que é inscrito no canal, deixar o like. E 3 segundos pra você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal e deixar o like. 3 segundos pra você virar membro. Que isso, pô. Tem que ser mais. 3 segundos... Dá, dá, dá. Mas vamos lá, galera. 3 segundos. Vamos contar comigo. Vai. 1, 2, 3. Conseguiu? Se você conseguiu, coloque na descrição. Consegui. Que a gente vai dar coraçãozinho. Isso aí. E no próximo vídeo, a gente vai mandar um saldo. Beleza? Então, os 10 primeiros que mandaram. Os 10 primeiros que conseguirem, né? É, os 10 primeiros. Os 10 primeiros que conseguirem. Ele bota assim, consegui. Aí a gente vai dar um coraçãozinho e vai dar salvo. E quem conseguir se inscrever nesses 3 segundos, fala assim, eu consegui me inscrever. A gente vai mandar salvozinho no próximo vídeo. Beleza? Se você completou o desafio, comenta aí. Então, galera, olhando assim, cara. Isso aí é uma máquina gamer, cara. É uma máquina gamer, sim, galera. Cara, é muito bonita, galera. Pô, muito... Aí, pô. Isso aí é pros membros. Tá exclusivo pros membros. Ai, só porque os membros tão pagando, hein? Galera, esse é o primeiro doação dos membros. Não foi isso, não? É a primeira doação dos membros. Primeira vez que a gente faz a doação de um PC game aí. Pros membros. Tá? Depois de um ano. Depois de um ano. Um ano e pouco. Depois de um ano e seis meses que a gente ativou o Seja Membro. Isso aí. Então, a gente tá aproveitando por bastante tempo. E pros inscritos, o Sensei Membro, pra todos. Vai ter uma parada legal. Então, fica ligado aí. Fica ligado. Tem muito mais coisa, beleza? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui melhor as configurações. Pô, LG, Samsung, já valeu pra vocês. Manda, Gabi, um monitor pra gente. Nosso monitor tá queimando, cara. Game Max. Pô, Game Max. Duvida, Game Max. Ó, meu irmão, eu falo. Se a Game Max mandar um monitor pra nós... Eu visto a blusa dela. Manda pra nós aí, manda pra nós aí. Pô, Game Max. A gente demora a demorar hoje já. Qualquer empresa quiser, ó. Fica à vontade pra... É, a gente faz um merchandising aqui, tá ligado? Claro que tem que ser Full HD, senão... Tem que ser Full HD pra mim, né, galera? Porque a gente tá fazendo um monitor antigo aí, ó. A marca aqui, ó, é View Sonic, tá ligado? Sonic. Então, galera, esse aqui é o HW Monitor. Ó, vou mostrar as temperaturas. Tá chegando a 39, 40 graus. Lembrando que está aberto aqui em segundo plano o monitor. Nosso processador. É... A placa de vídeo que até é 35 graus, né? É. Pô, placa de vídeo. Você é geladinha. Ah, lembrando que ela tem dois fãs, né, galera? Então, tá bem geladinha. Da pasta térmica aí, né? Qual o nome? É Thermal Grease. Thermal Grease. É, que geral reclama. Thermal Grease. Ela fazendo o seu trabalho aí. Aí, ó. Tá aí. Agora, o tempo de cura dela, né? Foi. É, a gente tinha limpado, tinha esquentado mais. O tempo de cura passou, então tá legal, beleza? Agora o Xandão vai abrir o nosso Free Fire, galera. Qual o jogo primeiro? Vai abrir? Vamos abrir o Free Fire aí, rapidão. E vamos ver. Ah, abriu o MC... É, o... After Bunny. After Bunny. Pra gente ver a... Os FPS aí, galera. É, lá. Abrimos aqui o nosso Free Fire. E a configuração, como vocês estão vendo aqui, tá tudo no Ultra. É? Acho que foi o Ultra aqui. Abrindo o clássico. O som é desligado. Tudo no Ultra, galera. Acho que tá tudo no Ultra mesmo. Também um PC. Aí vai ter um cara que vai falar assim. Também Free Fire, roda no meu calculador. Até hoje, eu tô esperando essa pessoa vir. Mandar, né? Essa foto dessa calculadora aí. Pior que teve um cara que mandou a calculadora sinistra. Beleza? Então tá tudo aí no Ultra direitinho. Aqui em cima tá o MS After Bunny. Ó, GPU, que é a placa de vídeo. Está nos teus 37 graus e 29% de uso. O processador tá nos teus 52 graus, 54 e 87% de uso. A memória RAM está 4GB e 300 aí. E está com 60 FPS nessa telinha aí. Agora o Xandão vai carregar o jogo. E vamos ver como é que vai se comportar essa máquina. Galera, aqui no VucuVucu, 60% no VucuVucu aqui, ó. Aí, filho. É igual o centro da cidade. Eu dei uma queda linha, mulher. Ó, dei uma queda linha. Muito candango. Pode ser internet também, galera. Tem internet. Todo mundo sabe aqui que a internet da loja é uma porcaria. Mas você tá batendo na casa de 60 FPS aí, ó. No VucuVucu ali, ó. Ó, processadorzinho. Tá chegando a 68%. E lembrando, se você quiser mais FPS, é só você futucar o emulador, né, Xandão? Você futuca o emulador e consegue aí chegar aí nos seus 120 FPS, beleza? Agora tá contando 7, 6, 5 e vamos ver como é que vai ficar aí quando o mapa carregar. E aí, pessoal, aí, ó. Tá aí no jatinho particular do Xandão Rosa. A gente tá aí na casa dos 54, 55 FPS. A nossa placa de... Cara, a placa de vídeo nem esquenta, filho. Processador 51 graus, 76% de uso. Nossa memória RAM está a 4700. Está a 60 FPS. O Xandão já largou o paraquedas aí. Agora ele está em... Caindo pra baixo. Né? E está aí na prancha dele de surf boladão. Lembrando que esse é o Blue Steak, né? Não. Lembrando? Esse aí é o Game Loop. Game Loop. Game Loop. Pô, finalmente, hein, tu largou o Blue Steak, meu filho. Caraca, tava na hora já. Então, galera, não vai ter muitas gameplays de o quê? Três jogos, né? A gente vai botar em um vídeo só, então... Quatro jogos. Quatro jogos? Não, o CS vai demorar pra carregar. Então, galera, a gente tá jogando aí facilmente. O jogo não sai. Está a 661%. 60, 661%. A gente tá jogando um pouco mais de... Tá pegando um pouco mais de memória RAM. A gente tá na casa dos... 4700, 4800. Placa de vídeo. Filho, nem esquenta, meu. Processador. 50 e poucos graus aí. Tá tranquilo. A gente tá usando 61% de uso. Nossa memória RAM. 4800. Ficou ternando. E está na casa dos 60 FPS. Vamos ver quando ele chegar pra alguém pra poder disputar com o Xanon Gameplay. Pra ver se os FPS vai cair. Será que os FPS vai cair? Cara, e aí, 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 ó. Aí, ó. Aí, aí, caraca. Ih, caraca. Vai morrer não, hein, Xanon. Ih, o maluco... Ih, o maluco é brabo, hein. Ih, caraca. Aí, ó. No confronto. Cerrado, filho. Ih. Não dá mole não, Xanon. Aí, ó. Joga granada. Tem granadão? Xanon. Eu vou cortar pro pessoal não ver que tu morreu, tá? Pode deixar. Galera, já é outra rodada já, né? O Xanon matou o cara ali. Então, galera, ó. Mesma coisa. 38 graus aí, a nossa placa de vídeo. Xanon, eu vou ver se consegue ganhar pelo menos essa. Você já pegou o capacete de motoqueiro. Seco aí. Seco aí. E aí Seco aí. niam vai próximo você. Se inscreva. 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 1.440 por 900. 900. Se inscreva. 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 canal. E se inscreva. Se inscreva. Atlântica. Será para o programa? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. e siga. no Instagram, sociais, link aqui ó, na descrição, vai lá, tem Instagram, tem Facebook, tem e-mail pra contato, quiser mandar seu PC aqui pra nós, pra dar uma divulgada aí, né, botar na comunidade, vai lá, só na descrição ali, e meu canal de games lá no postinho, vai lá, link na descrição, segue lá, que todo dia às 6 horas, live, madeirada. Escuta, né, o recado foi dado, e aqui tá a máquina, ó, tá aí galera, tá aí, tá rodando de boa, moleque, ó, aí cara, gostei teu nome, agora ele vai hackear, lascou. Isso aí galera, a máquina tá showzinha, beleza? Então fica de olho nos próximos testes aí, do canal, beleza? E dia 21, daqui já vai ter um dom, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu!